Não use o seu nicho como desculpa. Você deve ser o mais específico possível aonde é possível. E quando não é possível, paciência. É a mesma coisa que a gente faz. A gente vai trazer estudo científico onde tiver estudo científico. Então, se eu tiver estudo científico, eu vou fazer o possível para trazer. Quer dizer que todos os nossos podcasts vão ter estudo científico? Não. Mas a grande pergunta que eu me faço, independente do nicho, é toma cuidado com a crença limitante. A crença limitante vem assim. O inimigo é, não posso ser específico no meu nicho. Opa, isso é uma mentira. Você pode ser sempre mais específico. E o fato de... A clássica do Einstein, né? Eu posso fazer isso mais simples. Não quer dizer que eu vou fazer isso simples. Eu posso te explicar a física tal que ela vai ser mais simples para você. Mas física não é simples. Está entendendo? Mas você sempre pode buscar ser mais simples. Então, se eu olho um script de alguém que não é específico, eu tenho certeza, eu sou capaz de apostar um, vamos lá, um corneto. Sou capaz de apostar um corneto de chocolate que eu vou achar especificidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, mas não importa o quão específico... Não importa o quão específico eu seja, não importa o quão específico você seja, você pode ser sempre mais. Você sempre vai poder trabalhar isso. E quanto mais específico você for, você vai estar adicionando uma camada maior para a sua credibilidade. E aí O que mais importante a gente... O que é isso?